Estamos vivendo o Abril Verde, exatamente o mês que se dedica ao combate aos acidentes de trabalho, uma questão sempre muito urgente, sempre muito urgente, seja aqui em Fortaleza, no Ceará, em todo o país. Mas a questão do acidente de trabalho, o programa não visa somente a isso não, visa a saúde do trabalhador como um todo. Estou aqui ao lado do desembargador Dr. Franzé Gomes da Silva, que vai nos falar sobre esse programa Trabalho Seguro. O que significa o que é esse programa Trabalho Seguro? Bom dia, doutor. Bom dia. É um programa que foi criado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o TST, e ele visa evitar que o trabalhador se acidente. Ou seja, nós entendemos que o acidente causa prejuízo para toda a cadeia produtiva. Ou seja, quando o trabalhador se acidenta ou morre, ele vai gerar um prejuízo para o empregador, que vai perder a mão de obra, que ele qualificou. O Estado vai perder, porque vai despender, se o trabalhador ficar doente, o Estado vai despender recursos pela licença e perde o empregado, que vai ficar doente, sequelado ou, no último caso, morto. Doutor Franzé, é mais um programa, não se restringe somente a acidente de trabalho, diz respeito também à saúde do trabalhador. Nessa questão de saúde do trabalhador, fala-se muito hoje sobre a saúde mental, ou as doenças ocupacionais que levam danos à saúde mental. Nesse sentido, quais são as atividades que estão sendo programadas, ou as medidas? Nós estamos com duas atividades aqui no Tribunal. No dia 19, nós vamos ter um seminário sobre assédio moral, assédio sexual e atos discriminatórios contra os trabalhadores. No dia 28, nós estaremos na praça, na Praça do Ferreira, um dia na praça, em que mais de 25 entidades vão lá, estar contribuindo. Teremos shows, teremos serviços de medidas de glicemia, medidas de pressão, trabalho de indicar a conseguir a carteira de trabalho. Então, vai ser um dia na praça, que é o dia que se comemora o Dia Mundial contra o Assédio de Trabalho, de 28 de abril. A preocupação nossa não é só com a doença física, porque o ser humano é físico e a mente é psíquico. Então, nós temos muita preocupação também em discutir a questão mental dos trabalhadores. Eu acho que hoje há muito adoecimento dos trabalhadores, principalmente por questões da internet, a questão de muitas informações, as questões do assédio. Então, tudo isso mexe com o princípio do trabalhador. Então, é necessário que a gente tenha a preocupação com a saúde física, com a saúde mental do trabalhador. Sobre a questão do assédio, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. Recentemente, a gente viu nas páginas dos jornais de todo o país, empresas como a Caixa Econômica Federal, como ultimamente agora a Petrobras, de denúncias de assédio. Como é que a Justiça do Trabalho acompanha esses casos de assédio moral e principalmente assédio sexual, doutor? Como Justiça, nós julgamos os processos que vêm para cá. E aí a gente é rigoroso nessas questões que mexem com a vida do trabalhador, tanto na questão moral quanto na questão sexual. E aqui no Tribunal Internamente, nós temos um trabalho em que a gente procura desenvolver as categorias para que não haja, principalmente, assédio moral entre os chefes e os subordinados e não haja também assédio sexual entre os servidores e também entre os terceirizados e os estagiários. Então, a gente tem um respeito muito grande. O tribunal tem uma preocupação muito grande com o respeito à dignidade do trabalhador e da trabalhadora. Doutor Franzé, a gente sabe que essa questão do assédio sexual chama mais atenção, porque é uma coisa muito mais delicada. Mas o assédio moral, muitas vezes o trabalhador nem sabe que está sendo vítima de um assédio moral e talvez até ele esteja já com sintomas de uma doença ocupacional causada pelo assédio moral e não sabe. Como é que a gente pode conscientizar esses trabalhadores que não têm essa consciência? O trabalhador tem que saber que ele é uma pessoa humana, e como pessoa humana ele tem limites. Então, ele tem que trabalhar dentro do limite mínimo. Quando a norma cria, que o trabalhador tem que trabalhar 44 horas semanais, aquilo é um indicativo. Quando ele ultrapassa daquilo, ele vai estar ofendendo o seu físico, o seu psíquico. Então, ele tem que ter muito cuidado. Quando ele está em um ambiente que ele não se sente feliz, porque a ideia é que tenha um meio ambiente de trabalho rígido, sério, e que ele possa ser feliz no dia de trabalho. Quando ele trabalha em um lugar que ele não gosta, ou quando ele não se sente bem, ele se sente perseguido, isso causa para ele um transtorno muito grande. Então, qual é a ideia? A ideia é conversar com os chefes superiores, tentar mudar essa política, e se não conseguir mudar, procurar outro emprego e entrar com a ação, cobrando seus direitos, em função do assédio moral, ou do assédio sexual, ou qualquer outro assédio que o trabalhador venha a sofrer no seu local de trabalho. Dr. Franzé, só uma última pergunta. É possível a gente fazer aquele anexo causal, ou seja, dizer que tal doença foi provocada por causa de um assédio moral, isso é possível provar dentro, já que o senhor falou em acionar a justiça, provar dentro dos autos do processo? É possível, sim, nós temos hoje peritos que têm a capacidade de fazer, de declarar o nexo causal entre a doença sofrida pelo trabalhador e os meios em que ele estava ambientado, em que ele estava trabalhando. Então, nisso aí caber uma perícia, e o perito, geralmente um psicólogo, um psiquiatra, vai analisar e vai dizer se a doença que ele tem, a gente tem um nexo causal direto ou com causal indireto com o trabalho executado. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui, eu espero que a gente fala assim, sempre quando falamos em justiça do trabalho, lembra-se necessariamente, em primeira instância e logo, das questões trabalhistas. Mas a justiça do trabalho hoje, ela está preocupada com a saúde do trabalhador e age de uma maneira muito mais proativa, de que o trabalhador, ele possa ter um ambiente, eu gostei que o senhor colocou, da palavra feliz. O trabalhador tem que se sentir feliz no seu trabalho, seja o mais humilde, ao mais graduado, tem que se sentir feliz. Felicidade é um ingrediente importante até para o desempenho do trabalhador, né? Verdade, é importante, que todo mundo, acho que o ser humano nasceu para ser feliz, então ele tem que procurar um trabalho em que ele possa desenvolver o seu potencial, possa crescer como gente e seja uma pessoa feliz. Quando ele é feliz no trabalho, a tendência é ele chegar em casa de volta feliz, e ter uma vida feliz. E o tribunal, ele é muito rígido no julgamento dessas questões. Então, é muito importante que as empresas tenham muito cuidado com seus coordenadores, com seus supervisores, com seus gerentes, para que não haja o assédio moral e o assédio sexual, né? Porque a justiça, ela tem a mão pesada contra esse tipo de crime, esse tipo de falta de ética quando ocorre nas empresas. Prazer, prazerzão. Muito obrigado aí, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado, e aqui é a tua ordem, viu?